Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como é que faz o up com ele. Muita gente me pergunta como é que faz o up, pra que que serve, como aplica, afinal de contas, o que que é esse up com ele que você fala e quase ninguém sabe o que que é. Vou explicar agora pra você rapidinho o que que é um up com ele. O up com ele nada mais é que um tapinha no visual, que uma melhoria aí no teu cabelo, usando o enê e o creme, tá legal? E pra que que serve esse up com enê, Pitu? Pra que que isso serve, o que que isso me interessa? Gente, você que tem as pontas meio espigadas, que já fez de tudo, já usou de tudo e as pontas continuam meio assim, sabe? E já usa enê bastante tempo, o up com enê com certeza vai te ajudar aí com esse probleminha nessas pontinhas. Outra coisa que o up com enê faz é tingir. Então ele vai tingir o teu cabelo, deixar o teu cabelo aí com a cor mais viva, assim ó, brilhoso. Parecendo que você fez uma aplicação de enê agora, sem você fazer uma aplicação de enê definitivamente, entendeu? Pra fazer o up com enê é muito fácil, você vai precisar de um enê aí, a sua escolha. Eu escolhi o Renat Preto Azulado, que é um enê que eu gosto muito de utilizar, principalmente que deixa o meu cabelo preto azulado. É um enê da Embeleze, ele é uma novidade aí no mercado, tem pouquíssimo tempo que foi lançado. Ele trata, alise, tinge, tem jaburandia, é um enê maravilhoso. E também utilizei o Novex Tudo de Bom, que é um creme livre de parabéns que pode ser usado no couro cabeludo. Pra preparar o up com enê é muito fácil, você vai utilizar aí de duas a três colheres de creme. E depois vai colocar metade do enê em gel. Tem que ser com enê em gel, porque você vai enfraquecer o enê. A ideia é dar um up e não fazer uma aplicação de enê. Depois você vai aplicar no seu cabelo, não precisa proteger as pontas, não precisa pentear. É só aplicar como se fosse uma máscara de tratamento. Você vai aplicar, vai prender e não vai colocar touca, não vai colocar nada. Tá? Você vai deixar ele ali, presinho, pra que possa, assim, entrar em contato com o oxigênio e tingir bastante os seus fios. Você deixa agir aí de 30 a 40 minutos, no máximo, porque você tá fazendo um up e não uma aplicação de enê. E aí você retira com água, shampoo e condicionador. Depois disso é só você deixar secar e pronto, gente. Ó o resultado do up com enê. Olha aqui, gente. O resultado, gente, ó, eu fiz o up. Olha aqui como é que tá o meu cabelo. Ele fica muito bem alinhado, principalmente com essa máscara da Tudo de Bom. Por isso que eu super recomendo ela. Ó. As pontas do cabelo ficam muito bem alinhadas, tá vendo? Ajuda bastante você, como eu não gosto de cortar as pontas do cabelo. Então, eu por isso que eu faço up com enê. E tu pode fazer up com enê toda semana? Não. Quando é que você vai fazer o up? Você vai fazer o up com enê de 2 em 2 meses, no mínimo, tá? De 2 em 2 meses. O certo é você tá fazendo aí de 4 em 4 meses o up. Pra você tá dando uma revitalizada aí no seu cabelo, tá dando, né, uma recuperação total no seu cabelo com enê. Sem precisar ficar aí esclerosada. Por que que eu faço up? Porque, como vocês sabem, o enê trata o cabelo. Então, quando a gente fica muito tempo sem aplicar o enê na ponta, muito tempo mesmo, tá? Eu tô falando aí de 4, 5, 6 meses. Algumas pessoas tendem a ficar com as pontas meio estranhas, aí tem que cortar, e muita gente não quer cortar. Por isso que eu trouxe o up aqui pra vocês. Se você já conhece o up, não esqueça de deixar o seu a curtir, comentar aqui embaixo. Se você não conhecia, tá assistindo esse vídeo aqui, caiu aqui de paraquedas nesse canal, se inscreva no canal. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram, porque senão eu me sinto assim, meio solitária. Um super beijo da Pitu, até a próxima, tchau!